Pronto. Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Clube Jaraguá, domingão, dia 18 de dezembro. Noel em francês significa Natal. Na nossa cultura ocidental, Papai Noel é o bom velhinho que traz presentes de Natal para as criancinhas que se comportaram bem durante o ano. A figura de Papai Noel foi inspirada em Nicolau, arcebispo de Mirta, na Turquia, que viveu há muito tempo atrás, no século IV. Nicolau era um velhinho muito generoso. Ele costumava ajudar anonimamente pessoas em dificuldades financeiras, colocando um saco com moedas de ouro na chaminé da casa dessas famílias. Nicolau foi reconhecido pela Igreja Católica como santo, após vários milagres lhe serem atribuídos. Sua conversão como símbolo natalino aconteceu alguns séculos depois, na Alemanha da Idade Média, se espalhando o mundo afora depois. Papai Noel reside na região extremo norte do planeta, numa região montanhosa cobertas por neves eternas, conhecidas como Lapônia, na Finlândia. Criançada, hoje no Clube Jaraguá, a partir de 10 horas, chegada do Papai Noel. O bom velhinho viajou durante toda a madrugada, a mais de 15 mil quilômetros, no seu trenó puxado por suas nove rendas, para estar aqui conosco hoje no Clube Jaraguá. Venham tirar fotos e ganhar presentes. Eu pro Clube, valeu!